Fala pessoal, tudo bem? Sou Pedro Menin, um dos fundadores da Quantstit. Estou aqui para começar o tão esperado, tão pedido curso da plataforma Quantstit. É um sistema que a gente começou a desenvolver no início de 2021. Estou gravando esse curso agora em 2024, vários anos depois. Muitas ferramentas foram criadas, houve uma sofisticação da plataforma, várias estratégias lançadas, enfim, então existe essa demanda já há algum tempo de alunos e usuários nossos pedindo esse treinamento. Para quê? Para primeiro ensinar o que cada ferramenta faz, mas acho que mais importante, porque para isso a gente tem os tutoriais, é trazer a experiência de quem desenvolveu e de quem utiliza esse sistema no dia a dia, seja para atender nossos clientes, seja para fins de uso pessoal, mas a gente usa isso todo dia, então trazer essa experiência para mostrar como é que a gente interpreta as informações, como é que a gente junta uma informação com a outra, como é que a gente conecta, entre aspas, uma tela com a outra, uma informação com a outra, uma estratégia com a outra, ou seja, como é que a gente monta esse raciocínio lógico dentro da plataforma para tomadas de decisão. Então eu estou aqui, essa é uma pequena introdução, eu vou falar um pouquinho sobre a Quantist antes da gente entrar em pontos específicos, mas já adianto, é um prazer enorme que você esteja assistindo a esse curso, espero que esteja gostando também da plataforma e claro, que esse curso te ajude bastante. Mas bom, vamos lá. O que é a plataforma Quantist? Quando a gente fala de casas de análise no Brasil, quando a gente fala de research, e geralmente o pessoal já pensa logo naquele modelo tradicional, um escritório lotado de mesas e pessoas e 200 analistas escrevendo relatórios, e é quando a gente pensa de uma maneira diferente, a gente foca mais em tecnologia do que em pessoas. Óbvio, as pessoas são importantes para desenvolver isso, para construir as análises, para construir os modelos, mas uma vez que a gente elabora um procedimento, uma estratégia, um setup, enfim, um framework para ser implementado aqui dentro, a partir daí a plataforma faz tudo sozinha. Então as nossas análises, as nossas recomendações, elas são feitas de forma automática. Isso traz bastante escala e na nossa visão bastante confiabilidade, para o processo, um conforto para o cliente, resultados melhores, enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque voltando àquele ponto, falando de casas de análise, não é porque a conta a gente não tem 560 analistas que a gente não é casa de análise. Nós somos, certificados pela CVM e pela APMEC, possuímos todas as credenciais necessárias para emitir recomendações de ativos imobiliários. Então, tudo que vocês enxergarem dentro da plataforma, na forma de compra, de venda, de longa e short, são recomendações. Vocês podem seguir tranquilamente, porque são reportadas diariamente a APMEC. Então, todas as nossas obrigações são cumpridas nesse sentido. Se você é um assessor, principalmente, isso é mais importante ainda por aquela questão de pegar respaldo, enfim. Então, feito esse comentário inicial, o que está incluso dentro da plataforma Acordes? São várias ferramentas, são várias funcionalidades, estratégias. Eu costumo dividir as nossas telas, acho que dá para chamar tudo de tela, e aí depois a gente subdivide em tipos, e esses tipos eu divido em grupos. Então, eu tenho estratégias, que aí vão, de fato, gerar recomendações diretamente, falar, compra isso, vende aquilo, nesse preço de entrada, preço de alvo, preço de stop, assim, assim, assado, seja de uma maneira bem descritiva mesmo. E eu tenho também ferramentas analíticas, que não vão dar necessariamente um call, não vão dar uma recomendação direta, mas vão ajudar o investidor a tomar decisão, vão ajudar no processo de tomada de decisão, vai dar subsídio para o investidor tomar as suas conclusões, e aí sim gerar as suas próprias recomendações, digamos assim. Então, depois a gente tem, dentro do grupo de ferramentas analíticas, vários subtipos. Eu tenho o portal de notícia, eu tenho relatórios de fluxo, monitoramento da curva de juros, monitoramento do mercado de crédito privado, no caso, é uma tela exclusiva aí do plano corporativo, interpretativo, telas de opções, enfim. Então, feita essa pequena introdução, vamos começar a falar de maneira mais objetiva, tá? Então, essa aula se encerra por aqui, na próxima a gente começa a pegar em todas as telas, uma por uma, falando de contexto, como interpretar, e por aí vai, beleza? Então, de novo, sejam bem-vindos a esse curso, fui muito esperado aí pela nossa base, espero, portanto, que traga muito resultado para todo mundo, que seja muito bem recebido, e que vocês gostem, beleza? Um abração, até a próxima aula.